O Michael Alves de Aquino, 25 anos e você teve uma excelente atuação pelo Americano no ano passado. Foi 22 gols em 50 jogos. Pretende repetir o feito aqui em patrocínio? Espero repetir, mas finalmente com muita humildade, chegando ao clube primeiramente. Respeitando todos os companheiros de equipe que eu vou conhecendo agora no dia a dia. Espero aqui fazer a melhor temporada possível, poder ajudar da melhor maneira, ficar na zona de classificação e depois passar a quarta de final. E teoricamente, podendo colocar a bola para dentro, que é o meu forte, vim para fazer gol, vim para ajudar a equipe aqui e vou ajudar da melhor maneira possível. Aliás, você já é um namorante do patrocínio, já no início de fevereiro, parece que a diretoria já havia até mesmo entrado em contato contigo, né? Sim, já tinha um entrado em contato já, para já poder definir, mas a gente estava esperando a situação do Madureira lá, para que as coisas não estavam se encaixando lá. Achei melhor entrar em acordo e não permanecer mais lá e abraçar a ideia aqui, do patrocínio. E agora espero ser feliz aqui. Você chega já com o campeonato em andamento, né? Para suprir, não a carência, pode-se dizer que uma deficiência e os gols perdidos dessa equipe. Você que teve um aproveitamento muito bom na última temporada, né? É, tive um aproveitamento muito bom, mas como eu disse, mantendo muita humildade, os pés no chão, ajudando a equipe na maneira tática, na maneira defensiva, na maneira de atacar. E na hora que a bola chegar na frente, ser o mais calma possível para poder resultar em gols. Hoje o futebol ultimamente é quem for mais organizado tecnicamente, taticamente e poder concluir a jogada em gols. Se chegar a uma jogada, tem que fazer. E isso aí eu vim agora aqui para ajudar a equipe, na melhor maneira possível e quando tiver uma oportunidade, poder guardar. Bom, você teve aí esse interesse do patrocínio pelos gols, aliás, uma situação que o patrocínio tem sofrido com o ataque, o patrocínio não está conseguindo fazer esses gols aí. Foram oito, sete partidas, seis gols marcados até aqui. E como é que você já chega? Está bem? De repente já chega com o faro de igual apurado também? Já, já chega com o ambiente novo, já chega mais otimista, chega mais confiante. Espero agora poder ajudar a equipe agora na receita do campeonato. Vim aqui, como eu disse, eu vim aqui, não vim à toa, vim para conquistar objetivos. Todo lugar que eu passo eu vou atrás de conquistas e aqui não vai ser diferente. O homem é já coisas grandes. Primeiramente, ajudando a equipe e o individual vai sair naturalmente dentro dos jogos. Quais clubes você já passou? Cara, já passei pelo Boa, já passei pelo São Bernardo, São José, aqui de Prascava, Alemão, Botafogo do Rio, Caxias do Sul. Joguei fora do Marrocos, Americana e agora estava no Madureira, agora patrocínio, fazendo uma bela história aqui. Você é um centroavante de área ou você gosta de jogar pelos lados do campo? Eu gosto de jogar solto. Jogo de área, mas não fico parado ali esperando a bola, esperando o paradão ali, como diz, fácil para o zagueiro marcar. Eu gosto de estar incomodando a zaga, estar jogando o movimento para o lado, o movimento para o outro lado e assim confundindo a zaga adversária. Eu gosto de jogar solto, não ficar muito preso na área, mas também quando a jogada concluir tem que estar na área para fazer os gols. Você é um jogador bastante alto, tem um aproveitamento bom também na bola aérea? Cara, cada dois gols que eu faço, pelo menos um é de cabeça, né? Já tive essa estatística, consigo cabecear muito bem. Então espero que quando chegar ali, não pode sair de cabeça, se é de bico, a bola tem que entrar. Então a gente vai trabalhar bem durante a semana, durante os treinamentos, para poder tirar o maior aproveitamento possível.